Porto da Folha é o destino de hoje do quadro São João da Gente. Você vai conhecer o coco de roda, uma dança mais rápida que o samba de coco, que é preservada e vivida pelos mais jovens do povoado Niterói. Samba de roda é diferente de samba de coco, mas que teimosia. Agora dizem até que foi assim, na beira do rio que essa diferença começou a aparecer. O povo fala que foram os peixes que fizeram o samba rodar. Eu acredito, porque a minha finada bisavó, que Deus já tenha, ela sambava na plantação de arroz e não rodava desse jeito não. Também a idade dela nem permitia essas estripulias todas. Eu achava bonito a forma que eles dançavam lá no passado. E acho bonito também a forma que esses meninos dançam hoje. Eu vou continuar aqui, procurando um peixe. Quem sabe não encontre um que me ensine a sambar antes do São João chegar. Epa, acho que eu peguei algum. Peraí. Uma tradição que resiste ao tempo e que evolui a cada geração. Pois é, é um amor que a gente sente pelo que está fazendo. O ritmo, o povo, antigamente, eles aprenderam através da vivência do trabalho do homem. Eu estou falando do coco de roda aqui no povoado Niterói. É na escola que o aluno tem esse amplo conhecimento de que é importante a cultura. Aí quando a gente coloca aquela negrada para dançar, aí é na hora que os branquinhos ficam sozinhos, de boca aberta, mas dançam. Para você fazer o coco de roda, primeiro você tinha que estudar o ritmo. E o ritmo, o povo, antigamente, eles aprenderam através da vivência do trabalho do homem. Eu sou o Laércio, conhecido como mestre. Trabalho com arte e cultura. O coco, ele surgiu em União dos Palmares, na Serra da Barriga. Trabalhavam e quando saíam do trabalho, eles iam se divertir, sendo que cantavam a música de coco de roda e começavam a dançar. Quando eles começavam a plantação de arroz, eles iam até o meio da lagoa. E nessa lagoa tinha uma bandeira. E essa bandeira representava batalhão de arroz, fechamento de terra. Só que quando ele entregava essa bandeira, o dono da propriedade pedia que aquele pessoal dançasse coco de roda. A gente, quando a gente faz o grupo, a gente dança mais no São João, que é tipo uma quadrilha estilizada. Meu nome é Jonatas e eu danço nesse grupo maravilhoso chamado Coco de Roda e Mandacaru, daqui do povo Vado, Niterói, Sergipe. Cada geração vai evoluindo. Só que nós não podemos fugir, que tem que mostrar um pouco da tradição, que é o trupé de coco. Tem vários outros ritmos que mudam, que evoluem. E isso acontece com o coco de roda também. E é na escola que o aluno tem esse amplo conhecimento de que é importante a cultura. É quando eu vejo esses jovens que estão por aí e eu vou lá, convido e trago para dentro do meu grupo. Ali eles entram, vão aprender que pra mim é a melhor coisa, a melhor coisa é a mais importante. Aí quando a gente coloca aquela negrada pra dançar, aí é na hora que os branquinhos ficam sozinhos, de boca aberta, mas dança. A gente dança com maior satisfação, porque é o que a gente gosta de fazer. É um amor que a gente sente pelo que está fazendo, pela cultura. E amanhã no São João da Gente, você não pode perder, vindo lá do sertão ardente, a arte do repente.